Felicidade, parabéns, parabéns, saúde, felicidade, e o colo é sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. E o colo é sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. O governador acaba hospedagens, isso é uma brincadeira, o ano é 2013, vai terminar a robalheira. Muito obrigado.